O que é que esteja? Você, eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Parceiro cola aí, preciso desabafar, realmente tá difícil de viver nesse lugar, fazer o que né? Se esse for o destino traçado pra mim, pois o descaso do sistema acende o estopim Por quantas vezes eu tentei arrumar um emprego, minha família me esnovando querendo dinheiro Me humilhando por um prato de comida, pensei comigo vou mudar a minha vida Sempre sonhei em ter dinheiro, respeito na quebra, ser um moleque de atitude temido na terra Ter a carreta de responsa pra tirar a onda, com os moleque da quebrada que sempre apronta Eu tô ligado que é fácil, mas não vou me envolver, não vou fazer minha justiça carregando um APT Eu sempre pensei assim, pois o crime não é pra mim, até aquele dia ó Sente só, 31 de dezembro, véspera de ano novo, eu tô devendo sem dinheiro no sufoco Pois o Natal já passou, meu moleque perguntou Papai, cadê Papai Noel? Aquela cena me abalou, destroçou meu coração Irmão, não dá, não consigo recordar, aquela fita me deixou nesse lugar Meu filho, Deus que lhe proteja, onde quer que esteja eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo, seu sorriso faz de tudo eu esquecer Daqui de cima eu observo o horizonte, o vento bate em minha face enquanto o sol se esconde Finalizando mais um dia na favela, e eu aqui trancafiado nessa cela A noite chega e com ela a escuridão, a neurose bate forte, tá ligado irmão? Que eu não vou fugir daqui, usando entorpecente, então tá ciente O crime deixa marcas, é pior que brasa quente Que queima e deixa cicatrizes, mano irreversíveis Lembro que toda madrugada, me bate uma saudade do meu tempo de infância A vida dura no gueto, lembranças que o tempo não pode apagar Nenhum maluco vem aqui me visitar, você sabe como é Quando se tá por cima, cê tá cheio de colado Sempre dizendo que contigo é lado a lado Bobagem, é tudo pilantragem, uma pá de falsidade Pois quando a casa cai, irmão, cadê você? Nenhum maluco vai poder te socorrer Até parece que foi ontem que gritei, é um assalto Hoje arrependido, vejo o sol nascer quadrado Meu filho, Deus que lhe proteja Onde quer que esteja eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Desde moleque fui criado por parentes Sempre jogado, largado, ausente A minha mãe, irmão, nem conheci Morreu de parto bem no dia em que eu nasci Fatalidade ou ironia do destino Talvez por isso eu trilhei esse caminho Entre a cruz e a espada O véu e a navalha nessa vida bandida Cruel e sofrida O jovem favelado se transforma em homicida Eu tô ligado que isso tudo não vai justificar Minha cabeça não pensou, irmão, agora eu vou pagar o alto preço Guardo na cela uma foto, três por quatro Do meu moleque com sorriso estampado O que me dá motivação faz de tudo eu esquecer E acreditar, irmão, que um dia eu vou vencer Vários detentos, várias histórias Sempre a mesma saga, o caminho sem glórias Denominado crime, cenário de um filme, irmão Sem ficção, onde quem morre é favelado Preto, pobre, ladrão E o final é sempre o mesmo Cadeia ou enterro Mas antes que eu me esqueça Meu filho, Deus que lhe proteja Aonde quer que esteja eu oro por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso sai de tudo eu esquecer E o final é sempre o mesmo